Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Hoje eu trago para vocês a moeda comemorativa centenária de JK, o ex-presidente do Brasil. R$ 250,00 se você tiver essa moeda, é isso que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as dicas do canal. Todos os dias tem vídeo, deixe seu like, comente, que a gente vai responder para todos. Bom, JK trouxe vários valores, desde o valor normal dela até valores com anomalia. E hoje eu trago para vocês essa linda moeda reverso horizontal. Olha que beleza. Vê se a sua faz isso. Pega a sua moeda de frente. Se sua moeda vier, o JK vir olhando para cima ou para baixo, ela é uma moeda reverso horizontal. Se quando você virar, ela vier de ponta cabeça, reverso invertida. E o reverso horizontal, eu já vou passar para vocês aqui o valor. Horizontal, reverso, rotacionado em relação ao verso. JK. Tem a horizontal à direita, né? E tem a esquerda aí, ó. Trezentão na mão. Não sei se eu falei duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta é a BC40. É a BC50. Trezentos reais se você tiver essa moeda reverso horizontal, valor de catálogo. Lembrando que catálogo é uma referência. Se você tiver ela, pode colocar aí nos comentários que você está vendendo. Se não, você anuncia lá na Shopping que você vende também. Então, o vídeo é rápido, pessoal. Olha aí, ó. Reverso horizontal, uma moeda é difícil? É. É mais difícil do que ela normal. Normal também está difícil pegar ela no comércio. Todas as moedas que têm anomalia têm o seu valor diferenciado. Vai depender da anomalia. Ok, pessoal? Então, está aí, ó. Trezentão na mão. Se a moeda estiver bonita... É bem, tem que estar bonita. Preferência flor de cunha são moedas que nunca circulou. Quanto mais bonita, mais valor você pede nela. Pessoal, é isso. Muito obrigado.